Eu sou o Eduardo Salote e no seu lugar eu já daria um curtir nesse vídeo aqui, me inscreveria no canal e já deixaria um comentário também embaixo, sabe por quê? Esse bolo de leite ninho aqui super transado de 1,5kg, nós vendemos a R$ 45,00 e nós vamos ensinar você a fazer essa decoração hoje aqui, tá bom? Bastante simples, bastante fácil, mas dá um tchuris todo especial no seu bolo, né? Bolo ao futuro, vamos à nossa videoaula. Então, interrompemos a nossa programação para dizer que no final desse vídeo eu vou dizer para você como concorrer a uma batedeira novinha. Vamos lá, gente, se você não tem providência, olha só, uma assadeira de 15 por 20 e por 10 de altura, claro que se você conseguir aí uma com 6, com 8 centímetros, dá para trabalhar, tá bom? Então eu tenho aqui um pão de ló pequenininho assado nessa forminha que eu acabei de mostrar para vocês e esse pão de ló aqui é o que a gente vai trabalhar, tá? Esse pão de ló aqui é assado com 3 ovos jumbo ou 4 ovos tamanho normal, tá? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, abaixo, a receita desse pão de ló aqui. Então olha só, temos um pão de ló para um preparo de um bolo de 1,5kg. Bom, gente, basicamente o que nós vamos usar? O nosso pão de ló, leite ninho, chantininho para fazer o acabamento, a cobertura, calda de leite condensado e esses conezinhos de chocolate fracionado que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer, tá bom? Bom, temos também essa bandeja número 4, você pode usar de papelão laminado, eu estou usando de isopor. Gente, eu já mostrei para vocês como corta bolo, olha só. Eu vou fazer duas marcações aqui na lateral do bolo, ó. De acordo com a altura do bolo eu faço a marcação. Os quatro lados do bolo estão marcados. E o que eu venho fazer agora? Abrir. Depois que você marcou, você vai passar a faca aqui e naturalmente a faca vai seguir esse corte. Olha só. E vamos fazer o acabamento desse bolo. Montagem e decoração de bolo de 1,5kg. Nós vamos preparar um bolo sem prensar, tá bom? Como aqui é um comércio, nós não temos tempo de prensar bolos. Por isso que eu, graças a Deus, quando eu aprendi a fazer bolo, eu já comecei sem fazer prensagem de bolo. Então, eu nunca tive esse privilégio de aprender a prensar bolo. Então, eu acabo que fazendo todos os meus bolos sem prensar, independente do tamanho. E tem dado certo já há oito anos, olha só. Pequenas porções de recheio, por quê? Porque eu não quero ficar manuseando muito o meu bolo. Porque quanto mais eu mexer nesse bolo, como ele não é prensado, essa parte de baixo, ela vai ficando mais larga. E aí, o acabamento vai ficando cada vez mais difícil de ser feito. The Flash, help me! Olha só. Totalmente recheado, uma camada bem servida aqui de recheio, segunda camada de bolo. Terceira camada de bolo. E agora, regando a última camada de bolo. Pessoal, esse aqui é o chantininho mais comum que tem, que o pessoal indica por aí, tá? O que é que eu uso aqui, ó? 500 ml de chantilly bem gelado, umas 6 colheres de leite em pó bem cheia, que dá umas 150 gramas. E uns 100 gramas de leite condensado, aproximadamente. Coloco tudo na batedeira e deixo bater até que chegue no ponto que eu gosto de trabalhar. Se ele fica muito duro, eu acrescento leite condensado e vou misturando, até que ele vai perdendo as bolinhas, vai ficando mais saboroso ainda e fica no ponto que eu quero usar, como nesse caso aqui, para alisar o nosso bolo de 1,5 kg, tá bom? Eu sempre deixo um copo com água aqui ao lado, caso seja necessário aplicar na lateral do nosso bolo aqui, ou seja, molhar a espátula na água para dar uma alisada melhor. Primeiro eu dou aquela espalhadela marota aqui de fora a fora, ó, dando aquela selada no bolo. Eu já cheguei a fazer esse tipo de trabalho aqui até com faca, porque eu não tinha uma espátula de alisar bolo, e eu acabei fazendo propaganda, tive que pegar umas encomendas, a espátula era tão ruim que eu comprei que não dava para usar, estava toda torta, aí eu peguei uma faca e espatulei o bolo com faca. É, por isso que o nome do curso é Fábrica de Bolos em Casa, eu aprendi a fazer basicamente tudo na cozinha da minha casa, até que depois de longos oito meses de experiência, eu comprei um ponto comercial, e deu muito certo, tá bom? Para não ficar muito maçante esse vídeo, eu vou chamar o meu amigo The Flash para me ajudar aqui nesse acabamento. Ó, gente, vamos passar a nossa espátula aqui, espátula para arriscar bolo, tá? Em qualquer loja de confeitaria você compra. Encostou? Traz, ó. Você vai ter esse efeito na lateral todinha do bolo, tá? É um acabamento simples, é um bolo que a gente vai deixar aqui na vitrine para ser vendido, não a encomenda, tá? Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Eu estou usando mousse de leite ninho porque eu tenho aqui e tá mais fácil para mim. Está à mão. Agora, por exemplo, se o seu bolo é de mousse de limão, se o seu bolo é de mousse de maracujá, de mousse de chocolate, você vai pegar o que você recheu o bolo, tá? É só para a gente fazer o acabamentinho aqui do bolo. Isso aqui é o que vai dar o efeito sodie. Que é isso aqui, ó. Está molinho e vai sair com facilidade do saquinho. Prontinho. Agora vamos colocar no saquinho e aplicar na lateral do bolo. Vamos lá, gente. Estou usando um saquinho de celofane dos mesmos que a gente embrulha pão de mel aqui na confeitaria e vou aplicar fazendo efeito sodie em toda a lateral desse bolo aqui, tá? Olha só. Vai cobrir todas as imperfeições, ó. Essa parte que está parecendo a casca do bolo, tudo isso aqui vai desaparecer, tá bom? Vamos lá. Voltinha da Gisele Bintin. Se você estiver falando de um lugar quente, como está quente aqui em Guarulhos, hoje está apropriado para trabalhar com ralador de chocolate ou com esse descastrador de legumes que também dá para a gente fazer o acabamento aqui no nosso bolo. Olha só que simples, ó. Bom, pessoal, vamos trabalhar aqui os nossos mini cones trufados. Olha só. Aqui eu tenho um ganache de chocolate branco, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de chocolate. Pronto, está feito o ganache. Claro que eu deixei ele esfriar e agora eu vou abastecer os meus cones. E para não ficar maçante aqui, ó, deixa eu já colocar. São oito cones que eu tenho aqui porque são oito cones que acabaram gerando. Ó, passei o chocolate nele, então essa parte branquinha, a barriguinha aqui do meu cone vai ficar para baixo. Já já ele vai começar a escorrer. Esse é o efeito que eu quero dar no nosso bolo, tá bom? E eu vou fazer desse jeito aqui, só que eu vou chamar o... não vou chamar o de flecha. Eu vou parar o vídeo e depois eu volto com você. Fala pessoal, tudo bem? Semanalmente eu coloco alguns vídeos aqui que auxiliam pessoas a começar a trabalhar com bolos. E hoje eu quero pedir uma coisa para vocês. Tem uma família que está precisando urgentemente de um socorro. É uma família de trabalhadores, servos de Deus, pessoas que são íntegras, honestas. E eu tive o prazer de conhecer duas dessas pessoas que são os pais do Cauã. O Cauã é um menino de 12 anos de idade e ele nasceu com uma paralisia cerebral. E ele está com uma necessidade urgente que é comprar uma cadeira de banho em PVC. E essa cadeira custa mais de dois mil reais e a sua família não tem condições de comprar. Embora a mãe dele trabalhe, venda bolos, faça feijoada, ela dá os pulos. Ela é uma serva de Deus muito aguerrida. Eu admiro ela, ela veio até aqui à loja e nós conversamos. E eu disse para ela que eu faria algo para auxiliar o Cauã. Então nós vamos participar de uma ação entre amigos, que o pessoal também chama de rifa. E através dessa rifa você vai concorrer a uma batedeira planetária Arno Deluxe. Tá bom? Eu quero que você participe. Aqui na descrição eu vou deixar o link para você participar da nossa rifa. Ela vai custar cinco reais cada numerozinho. E você vai concorrer a essa batedeira. Nós precisamos arrecadar esse valor. Porque ela já faz mais de uma semana que está sem a cadeira que ela dava banho no Cauã. Então é algo assim meio urgente. Então eu queria contar com a colaboração de todos. Eu vou colocar já a foto da batedeira aqui para você, para te incentivar. Se você já tem, participe, você dá de presente para alguém. Então é isso aí pessoal. É uma mulher aqui, é uma família aqui de Guarulhos. O marido dela trabalha com Uber e ela trabalha assim, dá os pulos dela, ela faz o que pode. Porque o Cauã precisa de atenção integral dela. Então ela reveza com a mãe dela, com o Cauã. Uma parte do dia fica ela, outra parte do dia fica a mãe dela. Então eu quero ajudar essa guerreira e eu queria contar com a colaboração de todos. Tá bom? Fiquem com Deus. Maiores informações eu também vou deixar o WhatsApp. Se você quiser falar comigo, com a minha esposa, com o meu filho ou com alguém aqui da Doces Requinte. Eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo, deve estar aparecendo aqui. E você vai ter a oportunidade de estender a sua mãozinha e abençoar a vida do Cauã. Tá bom? E essa batedeira, se você é do Nordeste e ganha ela, ela vai ser entregue na sua casa. Olha só que legal. Bolo é o futuro. Vamos prosperar. Para nós prepararmos o nosso cone, olha só. Chocolate fracionado e nós vamos levar 30 segundos ao micro-ondas. E quantas vezes forem necessárias até que ele se derreta por completo. 30 segundos depois, nós temos um chocolate derretido. Olha só que transado esse molde aqui para nós prepararmos os nossos cones, olha. Então olha só, chocolate fracionado, devidamente já bem morninho, quase frio. E eu vou distribuir aqui, nessas cavidades aqui, que inclusive tem uma marcação de limite aqui, mostrando até onde você pode colocar. Essa forma aqui de acetato, enfim, que parece acrílico, ela vem com três partes. Então eu tenho a parte que vai no chocolate, a parte que vai por cima, e eu tenho também o silicone, que é essa peçazinha aqui, olha. O silicone vai facilitar na hora de desenformar, tá bom? Então olha só, eu venho e coloco essa parte aqui por cima. Conforme você começa a baixar, o chocolate vai subindo e preenche toda a cavidade do cone, olha que legal. Nós vamos levar para a geladeira, depois de uns 20 minutos, que hoje está muito quente aqui em Guarulhos, depois de uns 20 minutos a gente vem tirar, tá bom? Prontinho, turma, olha só. Devido ao chocolate ter ido para o freezer, olha só, já está praticamente solto. E aí a gente vem tirar, tiramos a parte de cima, e aí soltamos aqui as nossas... Silicone, sai inteirinho. Por isso que é muito prático se fazer trufas ou qualquer outra coisa com silicone. Vou chamar o The Flash para me ajudar a tirar todas essas tampinhas aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um gran finale aqui nos nossos cones, olha só. O mesmo chocolate do cone, que é o chocolate fracionado. Eu coloquei corante para chocolate no tom vermelho. E agora eu vou fazer uma brincadeira. Olha só, nesse saquinho de celofane, eu coloquei o que sobrou do chocolate com corante, olha. E agora eu vou dar uma banhada aqui nesses... Olha só que legal, olha. Olha só. Olha só. E agora eu vou tirar todas as mãos. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Agora eu vou tirar todas as mãos. Obrigado. Obrigado.